Fala galera, aqui é o Fábio Gabriel Gainer e hoje nós vamos pegar os ovos de águia. Já vai deixando o seu like e se inscrevendo, vamos lá! Mas antes não se esqueça de também compartilhar com seus amigos. Bora lá! Então, se você gosta desse tipo de vídeo, me ajude a bater 2 mil inscritos, isso me ajuda muito. Então vamos deixar de bobeira e bora sim, bora gente! Puxa pra próxima parte editora. O primeiro ovo vai estar no navio em cima da caravela Bora Lá. É só vocês clicarem no ovo e pronto, vocês coletaram. Vamos lá pegar o próximo ovo de águia. O próximo tá nessas ilhas, aqui debaixo delas tem um ovo azul, bora! Pronto, é só vocês clicarem nele para conseguir bora pro próximo ovo. É nessa árvore, vamos lá! Ali! Agora é só vocês terão coletando esse ovo e pronto, bora pro próximo. O próximo é um dos meus favoritos e ele tá aqui bem perto. Aqui está bem escondidinho. Aqui! Só coletar ele e bora pro próximo que tá quase acabando. O próximo é bem perto, bora lá! Peraí, não tá! Não! Algumas falhas, galera, bora lá de novo. Só olhar pra cima e prontinho, só coletar e bora pro próximo. Só faltam dois ovos, bora lá, galera! O próximo vai tá lá na ponte, bora lá! O próximo vai tá nas ilhas de novo, bora lá! Galera, me desculpa os erros, hein? Ainda tô aprendendo mil perdões. Aqui está! Só coletar aqui, só falta mais dois ovos, bora simbora! Corta a editor. Aqui só faltam dois ovos, bora, logo! Se vocês quiserem mais vídeos como esse, não esqueçam de deixar o like e se inscrever para eu realizar meu sonho de ser muito famoso. Aqui está! Vamos pôr o último ovo, pessoal! Bora lá, galera, que o vídeo já tá terminando! O próximo tá na ilha do vulcão, bora nessa, galera! Aqui está dentro do nariz do crânio do dinossauro. Prontinho, aqui está! Só pegar e pronto, os ovos acabaram! Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa muito like e se inscreve, porque esse vídeo deu muito trabalho! Obrigado por assistir, obrigado! Valeu por assistir! Aqui estão sugestões de vídeos para assistir! Valeu, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.